Para quem é apaixonada por direita, que nem eu, El Salvador é o lugar ideal, é o lugar perfeito. Então eu vim aqui para me obrigar a treinar o backstage, que não ia ter como, né? Uma vez ou outra eu pego uma direita lá em casa. Acredito que depois dessa viagem eu vou remar mais para pegar direita. Como eu estou começando agora, eu não consigo ter muita percepção do que está acontecendo na hora. Quando eu saio do mar parece que foi meio que um sonho, eu fico só com a sensação assim no meu corpo. Mas eu não tenho muita noção de que movimento eu fiz, o que aconteceu. Então ver o vídeo é muito bom, porque eu vi o que eu errei, o que eu posso melhorar. E ao mesmo tempo eu vi como eu sou capaz de fazer aquilo, nem eu entendi. Então na hora de ver o vídeo eu falei, gente, mas sou eu? Eu nem acreditava que podia ser eu aquela pessoa. Então para mim foi uma coisa muito perfeita, sabe, ter os vídeos. É muito bom, porque a Bruninha faz isso. A gente faz análise de vídeo, ela aponta exatamente onde você tem que melhorar. E aí você mais atenta, faz um surf mais consciente. Ter o coach da Bruninha também, ela mostra no vídeo o que está errando. Então está sendo muito... reforça essa nossa visão. E ter ela lá no mar com a gente é muito bom, dá muito mais segurança. Não tem como fazer uma surf trip sem ter um coach com experiência e que saiba te colocar no lugar certo. Com certeza você pega muito mais onda, você evolui muito mais. E você volta para casa com uma bagagem muito maior. Sexta décima É muita felicidade e a melhor gratificação, com certeza, é o sorriso delas no final da trip. Então a gente termina essa trip muito feliz. E ao mesmo tempo eu estou voltando muito mais motivada, porque antes eu não me focava tanto no surf. E aqui eu estou criando uma bagagem, experiência incrível. É um lugar com muito vibe, é muito gostoso. O povo é muito acolhedor, eu sinto a vida, é gostosa. As ondas são muito boas, o clima é bom. É um surf de biquíni que eu valorizo muito. Se você tiver a oportunidade, venha para cá e venha ser feliz que você vai ser com certeza. Dei um aperto de vontade nas quilhas e fui Molhei os pés na água quente e arrastei entre as raias Dei meu tempo de espera para a série vir E remei a minha vida entre a sua empolgação Dei um abraço na minha amiga quando ela drogou Soltei um grito de alegria ao ver lá quebrando Crei coragem quando tive medo e entrei Não dá perfeita, botei fé pra passar a sessão Vai ficar a tradição As migas se acordam à noite pra ir surfar Vai ficar a tradição As flores ven pra as flores pra quebrar A gente vai ficar a tradição A gente vai ficar a tradição Obrigado.